No domingo, o Hospital Tarcísio Maia fez duas captações de órgãos. Os transplantes foram feitos no Rio Grande do Sul e também em Minas. Mas quem tem detalhes é a repórter Tiffany Alves. Boa tarde, Tiffany. Conta pra gente essa história. Oi, Natália. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem tá em casa. É isso mesmo. Neste domingo, o Hospital Regional Tarcísio Maia realizou uma dupla captação de órgãos para transplante. O trabalho que teve início na manhã do domingo só foi concluído pela parte da tarde e foi desenvolvido por uma equipe médica ligada à organização, à procura de órgãos e também uma equipe da Central Nacional de Doação de Órgãos. Nas duas captações realizadas, ontem foram retirados órgãos de dois pacientes do sexo masculino da cidade de Serra do Mel. Ambos foram vítimas de traumatismo craniano. Foram retirados rins e fígado, que foram transportados com o apoio do governo do Estado e também da Força Aérea Brasileira. Nessa captação, foram enviados dois rins para a cidade natal, capital do Rio Grande do Norte. Um rim foi para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e um fígado para a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Com as duas captações realizadas nesse domingo, o Tarcísio Maia chega a 40 procedimentos realizados, fazendo um trabalho importantíssimo nessa área de doação de órgãos, desde o retorno da Comissão Intrahospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. A equipe médica considerou o procedimento um sucesso. E o Tarcísio Maia tem sido destaque nacional nesse trabalho. Mesmo no período da pandemia, o hospital continuou fazendo o procedimento, seguindo, é claro, todas as normas de segurança estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Essas são as minhas informações e um bom início de semana para você, Natália. Então, vamos lá.